Alfredo Pedro é um empresário do ramo de hotelaria que moldou a grande maçã com o seu restaurante Ipanema e Hotel Carby. Um exemplo de superação e conquista de múltiplos sonhos. Vamos conhecê-lo. Natural de Évora, Alfredo Pedro é um dos empresários portugueses mais reconhecidos em Nova Iorque. O seu restaurante Ipanema tem feito as maravilhas de muitos desde 1979. Confessou-nos que o seu espírito aventureiro levou a que tivesse de se adaptar rapidamente às circunstâncias, já que a sua formação académica foi em engenharia eletrónica e quando comprou o seu primeiro restaurante sabia muito pouco ou nada. Aprende-se rápido quando o negócio é seu. Quando ele é teu, tu sabes que se não aprendes, a tendência é para falir. E aprendi, aprendi. E é realmente, de todos os negócios que eu já tive na vida, é o ramo que eu mais gosto. Um gosto que marcou sempre a fasquia do seu serviço e que ao longo dos anos deliciou os seus clientes. Entre eles inúmeras celebridades como Amália Rodrigues, Pelé e até a princesa do Mónaco, Grace Kelly. Um dia também ela esperou por mesa no Ipanema. Para Alfredo Pedro, todos os seus clientes são recebidos com o mesmo nível de cortesia. Os laços que foi estabelecendo com um público diversificado resultaram na aprendizagem que estimulou o seu percurso. Para mim a vida são os pequenos momentos que me traz felicidade. Aprendi que não queria fazer mais nada na vida senão a estar ao céu. Mas eu sou um sonhador na vida. Mas o meu sonho de criança foi sempre ter um hotel. No entanto, o sonho esteve perto de chegar ao fim. Um dos investimentos de Alfredo Pedro foi numa fábrica em Setúbal, deparando-se o empresário com um contexto sociocultural distinto que o levou ao infortunio. Os sindicatos, naquela altura, ainda estavam muito frescos, o 25 de Abril, era muito forte em Setúbal. Setúbal era uma cidade comunista e até hoje a presidente da Câmara ainda é comunista. Portanto, sentia-se ali os sindicatos constantemente em cima de mim. De repente vejo-me... Perdi tudo. Não tinha para me virar. Eu perdi tudo, a fábrica, os terrenos, e ainda por cima devia ao banco, a um banco português em Nova Iorque, um milhão e seiscentos de mil. Estamos a falar em 79. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E sem solução, sem alternativa de recuperar. A vida levou-lhe tudo, menos a família que sempre o amparou. Diz com orgulho que o apoio da sua esposa, Judite, não esteve por trás do seu sucesso, mas sim sempre ao seu lado. Ela uma vez foi para eu meter a gasolina num carro que velho, 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 quando viu não tinha dinheiro para ter gasolina. Começa a chorar. Entra em pânico ali, tal, tal. Os próprios pessoas que estavam ali a encher é que lhe deram dinheiro para encher o tanto de gasolina. Uma fase conturbada no percurso do empresário que de alguma forma o conduziu ao local onde tudo começou. E eu passei à rua dos meus origens, à 46. E estava lá um restaurante, aluga-se. E eu disse, é aqui mesmo. Paga-me tal. O vento está-me a levar para as origens. Agora, eu fui ver o espaço, tal, tal. Analisei quando é que era preciso o dinheiro que eu precisava para recomeçar novamente e cheguei à conclusão que era 70 mil dólares. O seu primeiro impulso foi ir ao banco, o mesmo banco onde já devia 1 milhão e 600 mil dólares. A sorte mostrou-se do seu lado e o dirigente institui-se ao bancário e decidiu arriscar no escuro e dar a Alfredo Pedro a oportunidade de se reerguer. História. Ele dá-me, empresta-me o dinheiro. Pronto. Abriu-me o horizonte onde eu estou hoje. Sem ele, ele não era nada. Hoje. Financeiramente, claro. Um voto de confiança que viria a mudar a vida de Alfredo Pedro e família para sempre. Uma lufada de ar fresco que levou que o empresário decidisse arriscar novamente a sonhar cada vez mais alto. E a verdade é que 10 anos depois a dívida ficou paga e o merecido sucesso tornou-se numa realidade. As pecinhas foram-se todas encaixando umas nas outras e tudo deu-se certo. Entretanto, comprámos o prédio e eu disse, bom, agora já, o meu futuro já está mais garantido. Entretanto, comecei a ver que havia um buraquinho ali que transformei os andares de cima em quartos. O sucesso do negócio resultou no interesse de compradores e Alfredo acabou por vender o prédio. A hora tinha chegado o empresário expandir como sempre ambicionou. montei o primeiro hotel. Mas, simultaneamente, comprei uma pensão residencial numa praia que foi considerada as praias mais bonitas da Europa, entre as 10 militares da Europa. De repente, vejo-me com dois hotéis. Eu digo assim, uau, como é que é certo? Como é que isto foi possível? Portanto, as pessoas dizem, ah pá, és um gajo de sorte. Sim, sou, mas a sorte há muito trabalho. Alfredo Pedro pode orgulhar-se de não ter defraudado a criança que um dia se sonhou em vir a ter um hotel, sendo a sua lista de vitórias marcada por dois hotéis Carvey. Um em Nova Iorque, outro no encanto algarvio da Praia de Lagos. Um percurso de vida recheado de momentos saborosos que ainda assim não fizeram que o empresário se tivesse esquecido da sua verdadeira vitória. Posso dizer que de tudo isto da minha recuperação financeira não é o dinheiro em si, foi simplesmente a parte familiar que foi mantida. E cria-se uma união muito forte de sobrevivência, porque senão não se conseguia. O espírito desta vitória familiar está esbatido nos seus negócios, já que Carvey resulta na fusão dos nomes dos filhos Carlos e Vitor. Os mesmos carregam agora o testemunho baseado no exemplo de coragem e retidão do pai. A pandemia levou que Vitor Pedro tivesse levado o Ipanema para a pacata região de Norwalk, no estado de Connecticut. Afinal, a capacidade de se reinventar está-lhe no sangue. Já faz 40, 41 anos do Ipanema. É uma coisa que sempre fez parte da nossa família, desde os pais do meu pai. Cozinharam lá, limpavam, ajudavam em qualquer coisa. Então, cada vez que eu entro aqui vejo-me as fotos no hallway ali, dá-me uma emoção, com certeza. Em março, quando fechou tudo em Nova York, também são os funcionários aqui, fazem parte da família também. Então, é difícil deixar tudo acabar. Quem também é um elemento fundamental da família Ipanema é o chefe André Santos. Começou como assistente de cozinha a levar louça e hoje vê um sonho de vida realizado em cada prato que prepara para os clientes, sendo notório o seu apreço. Eu sou muito grato a eles, o Sr. Alfredo, o Sr. Vitor. Isso eu não estou falando, estou falando de coração. Ele foi, alugou a casa, me levou, o Sr. Vitor, alugou um caminhão, foi buscar a minha mudança, a minha esposa, sempre me ajudaram. Eu sou muito grato a eles. Eu devo muito. Eu sempre falo do Sr. Alfredo, sempre falo mesmo. Não escondendo o seu orgulho, o empresário deixa ainda um apelo às novas gerações. É sonhar. Os jovens que sonham que... que... É tão bom depois de sonhar saber que conquistei o meu sonho. É isso que eu digo a todos os jovens e se precisarem alguma coisa eu estou à disposição de todos. A postura de Alfredo Pedro com tanta determinada como de acessível leva a que os seus negócios continuem em franca expansão. Um talento nato para as relações humanas e para o empreendedorismo que nunca se esquecerá do verdadeiro impacto da ajuda certa no momento certo.